Rumontila Cristal R$ 24,99 A partir de 3 unidades, é que fica por 24, se for uma unidade só é R$ 25,99 Vixe, bem salgadinho os preços, hein? Vamos fazer umas comprinhas, gente? Amanda, me espera! Olha, o novo milho está de R$ 1,99 Arroz R$ 5,00, Amanda, olha Está de R$ 20,00 R$ 22,00 Aí é para quem vai levar mais de 10 unidades A 10 unidades Tu acha? É, isso aqui está de 4 arroz caçarola parbolizado R$ 4,59 O segundo, mas em quanto é isso? Super alto Super alto está de quanto? R$ 4,69 Ele está de R$ 4,39 Bota 5 desse aí, do Kika Ele é parbolizado? Eu sei, né? Eu gosto de arroz parbolizado Eu gosto de arroz parbolizado Eu gosto de arroz parbolizado 4 e 19 Tipo, 10 unidades Bota 5 Já tem 5 anos 2, 1, 4 1, 2, 3, 4, 5 Feijão turquesa Feijão carioca turquesa Está de R$ 10,99 Amanda Olha aquele feijão que o Valda mandou para mim Uma caça Está de R$ 8,69 Foi desse que a gente levou naquele dia Feijão carioca camil Acho que o meu feijão está feio Menina, o feijão deu uma subida de novo Eu gostei desse aqui Deixei ele de molho no limão Ele fica clarinho Bota dois pacotes É Está de R$ 6,49 O quilo R$ 5,99 A partir de 10 unidades Maria Arlene No dia que eu Ficar rica no Youtube Amiga Eu vou mandar para tu Todo mês Olha as cestinhas básicas Não chega a dar nem R$ 100 Eu vou mandar para tu 50 cestas básicas Eu estou distribuindo a tua comunidade Vamos rezar e orar Pedir a Deus que eu Comece Ganhar um dinheiro em bom no Youtube Que eu te ajudo Arlene Do Projeto Social Que trabalha com Família carente Gente Vamos lá Quem não conhece a Arlene É o Projeto Social Doação é Amor Deus é Fiel ADM Arlene Vão lá Se inscreva no canal dela Ajude ela gente Que ela trabalha com pessoas Fazendo doações Quem puder doar Uma cesta básica Para nossa amiga Arlene Para o projeto dela né Projeto doação é Amor Gente Doe Porque fome é triste Açúcar Pindorama Açúcar Pindorama Açúcar Baita Olha esse açúcar Pindorama Ele está de R$ 4,59 Olha quem vai levar 10 unidades Olha quem vai levar só uma Quanto é Mas precisa levar dois Sim Eu já peguei um ali Que é 10 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 Bota o bom milho Bom milho Bom milho está bom o preço Quanto bom milho Então 6 6 ou 8 né Jura está em casa Esse açúcar aqui Me lembra uma pessoa Eita Jesus Será que é a pessoa Que eu estou pensando Rapaz Esse açúcar É muito caro rapaz R$ 4,69 1 quilo por R$ 4,69 Granulado Aqui é refinado Olha as manteiga Gente R$ 39,00 Vai Vai Cento Um balde de manteiga Deixa eu ver quantos quilos Ele tem 10 quilos Gente 10 quilos De manteiga Ele está por esse preço R$ 139,00 É puro sabor Que é uma das melhores Que eu gosto Está de R$ 40,00 Feijão Tempero para feijão Tempero para feijão Comi Não, comi Em casa tem Olha Eu quero orégano Que em casa não tem Eu gosto desse tempero aqui Ele deu uma baixa boa Não foi? Olha Ele está R$ 8,00 E desse daí Concórdia Está de R$ 6,00 R$ 49,00 Vai pegar só R$ 49,00 Não Que gente Estou precisando Renovar Meus Utecilho De cozinha Mas eu fico Só na vontade Até uma borracha De parar de pressão É esse preço Meu pai Onde nós vamos Parar Jesus É isso Olha Amanda Esses pratos Gente Olha Que coisa linda Todo mês Eu namoro Esses pratos Olha o preço R$ 9,99 Esses pratos rasos Os fundos Estão de R$ 8,99 Massa de lasanha R$ 6,99 Dessa massa Especiale Lasanha Eu amo Esse macarrão Parafuso Tem um ninho Também Que está de R$ 4,99 R$ 4,99 Deixa eu te ver O que é caro Quatro e tanto Maria R$ 4,99 Ou R$ 4,29 Para fazer o recheio Para fazer o recheio dos canudos Mas melhor Então pegue Então pegue Essas coisas aqui A pessoa só namora Gente Não compra nada Olha o bacon Desmortando ela Pronto Faz o recheio Tchau, tchau. 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 16,99 O quilo era 20 reais Aí comprei esse bodinho Aqui porque O meu marido gosta de bode Comprei, olha gente Da parte da paleta Que o rapaz disse Deu 32,42 centavos Aí comprei Essa salsicha Que a Amanda não gosta muito de carne Deu 13 reais Comprei isso aqui Que é a linguiça Linguiça Não, é calabresa E comprei duas bandejinhas de charque Certo? E deixei encomendada ali no rapaz do frango Dois peitos de frango pra pegar amanhã Duas bandejas de charque E uma charque meia magra Porque pode estar comendo muita gordura Aí aqui também Tudo na promoção, gente Comprei vários salgadinhos Pra as meninas lanchar Né? Eu não tenho mais criança não Mas eu tenho meus bebezão Aqui ó Salgadinho Aí aqui eu comprei Umas coisinhas de festa Né? Porque uma hora ou outra Aparece assim Uma encomenda Esse final de semana Eu vou fazer uma encomenda De um aninho Aí eu comprei isso aqui Pra fazer, né? Isso aqui também faz parte Ó isso Aqui é calcino Aqui é manteiga Aqui é mais farinha de trigo Molho de tomate Tempero Se botou dois Coloquei dois Coloquei dois Né? Bolacha Essas coisas Pra não estar Comprando muita bolacha Eu botei mais Menas Né? Eu não, Amanda Aqui eu fiquei só mais gravando Né? Agora eu tô achando Aqui veio duas caçambas de ovo Gente, né? Aqui nós chamamos bandeja de ovo Mas em muitos lugares Chama caçamba Cartela Certo? Aí aqui eu botei duas Borrachas de pressão Estão precisando A Amanda tá com alergia A gente Os produtos de limpeza Comprei essa luvinha Pra ela, gente Um absurdo Um par de luva 15 reais Por 15, foi? Era pra vir uns três pais Dentro, foi? Só vem um 15 reais Foi Aí, ó Graças a Deus Minha feirinha foi essa, gente Ó Certo? Eu fico muito feliz De poder comprar Minhas coisinhas, né? Porque é muito bom Quando a gente Faz a sua comprinha Né, gente? Só é o grosseiro mesmo, gente Eu não compro coisa de luxo Cês tão vendo Olha, não veio produto De cabelo Né? De higiene pessoal Porque não precisou Né? Veio pouco O que veio mesmo De higiene pessoal Foi só Esses cremes Da Eu Serve Aqui Que é de Maria Clara Amandu ainda tem Eu também tenho Né? Aí É assim, ó Produto de limpeza Alô? Eu vou te acertar Vou te acertar